Os ataques ao Brasil estão relacionados com a Rússia, com a China, mas de todo modo, os movimentos sociais o que devem realmente é, primeiro, tem muita vigilância. Nós vamos entrar num período de infiltração dos movimentos sociais. Há gente que estão do outro lado da barricada que se vai disfarçar do movimento social, que vai entrar nas organizações. E qualquer dia são os mais bem financiados, são os que estão infiltrados, porque recebem dinheiro de fora. E começamos a ver no seu slogan, nos cartazes, o tipo de agressividade que está escrita nos livros de desestabilização. E, portanto, os movimentos sociais não devem esmurecer, segundo lugar, devem estar vigilantes, terceiro, tem que fazer pressão sobre os governos progressistas que ainda existem, para eles não se renderem totalmente, porque quanto mais o governo progressista se render, obviamente que o poder imperial quer mais, a direita quer mais. E, como sabem, no caso do Brasil há uma transgressão sem história no Brasil. Há um grupo político que não pertence às elites tradicionais brasileiras, que chega ao poder e está no poder desde 2003. E, portanto, as elites, no momento em que pensarem que não precisam destes que vieram e que vieram perturbar realmente a calma da dominação do Brasil, obviamente que intervém. A sua arrogância está relacionada com isso.